Bom dia meu povo do Campinete Dá uma olhada Barraquinha lá Noite da pizza aqui meu povo Barraquinha lá Aqui no Capitólio Camping Já voltamos lá na Canastra Estávamos acampado lá no Crioulo Como vocês viram Então encerramento foi combinado que fosse aqui Porque já era deslocamento Vindo de lá Sim caros telespectadores Do Campinejo Mas antes vocês vão ver a aventura Que nós passamos para chegar até o Capitólio Camping Pessoal chegamos aqui No Mirante da Serra Branca Está a Vanda lá embaixo Vamos dar uma parada lá na Vanda Uma parada histórica aqui No mundo do off-road Todo mundo que vem para cá tem que parar nesse trem Tem que parar aqui Tem um que não conhece né E aí Curtiu Bárbaro É bárbaro Vamos descer lá Tem muito chão Tem muita coisa bonita para a gente ver ainda Vai descer Ligoro na Vanda Bala povo do Campinete Bárbaro Bora Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tô rodando, desde que hora que nós estamos rodando? Desde as 10h 10h, agora 2h da tarde 4h de viajar Gente, que comidinha boa Olha só isso aqui, gente Não é contorno não É barro, viu? Onde a gente tá comendo? Onde a gente tá comendo? Restaurante da Wanda Aqui na Canastra Que é... Será que é Glória já? Eu não sei o distrito que é Vamos levantar pra ver, mas tamo na Wanda A famosa Wanda Eu já gravo vocês Campinete aqui, ó Campinete passou por aqui na Wanda Sem rumo Viagem de camping Aqui na Wanda O povo do Campinete Aqui na Wanda Olha que visão, gente Obrigado Vida boa Vida boa, ué? Que dia tranquila Qualidade de vida Qualidade de vida Fala aí, amor Vou passar por um atabouco aqui Pela pontezinha na sequência Dá pra dar uma nadadinha Quer que eu vá ver, não? Vai de leve Em alguns pontos Do percurso A gente encontrava Pequenos riachos Onde tivinhamos que passar Com as viaturas Onde tivinhamos Um 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 Bora Oswaldo Ô menino Dá uma olhada no uble dessa vaca Aqui do lado direito Vamos girar lá Decidimos cortar um caminho Pela cachoeira do quilombo E lá sabíamos que tinha uma passagem No rio E como é época de seca O nível estava baixo e deu pra gente passar Este rio que vocês estão vendo agora É um local de passagem Pra cortar caminho pra São João Batista do Glória Dá uma olhada nessa aventura Vamos por vez Mineiro vem pela direita lá Bem devagarinho Mineiro Bem devagar, curtindo Direita, mais pra direita Direita Pode subir Sobe lá em cima Mineiro Pra fazer a volta Lá devagarinho Bem devagarinho A direita Isso Curtindo Curtindo a vibe Devagar, devagar Sempre à direita Beirando a vegetação Aí vai ter um caroço Vai cair aí Ela vai afundar Não tem problema Pode vir Pode vir Pode vir retinho agora Na direção do Marcelão Meia roda Agora você sai Sobe o top E vê um lugar lá Pra você manobrar Lá em cima Meia roda E você moça Só amando Tá certo Aventura Só aventura Tá certo Bora, bora, bora Bora, meu povo do campeonato Bora 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 Que coisa linda Então meu povo do Campinejo Estamos quase chegando Na cidade de São João Batista Do Glória Esse pôr do sol lindo Rodamos quase 100km De estada de terra Saímos lá De Vagem Bonita do Camp Passamos Pelo Morro do Carvão Pelo Pulagipe Pela Serra Branca Vanda Vale da Babilônia Cruzamos o rio ali no Quilombo Cachoeira do Quilombo Estão chegando em Vargem Desculpa Em São João Batista do Glória Agora vamos pegar a MG 050 E vamos voltar pra Capitólio Voltar pro Camping Capitólio Camping E vamos que vamos Amanhã a gente regressa aí pra São Paulo Top Top O Almir já vai seguir viagem daqui Vai cortar o caminho Bruna vai cortar um caminho aqui Já estão se despedindo Estão indo embora Obrigado viu gente Obrigado viu Obrigado gente Obrigado Sem palavras Vasco Dançada Risada Isso é E depois Seguir viagem Hoje é domingo Amanhã é segunda-feira É Demais Estou de bola? Como que foi a trilha de hoje? Realizado Não tenho nem palavras Pra dizer a emoção que a gente sentiu Fazendo essa travessia aí Muito bom Top Muito bom Divertido mesmo Curtiu? Demais Demais E aí mineiro? Realizado o sonho É mesmo? Vai E passamos lá no quilombo Ainda bem que você deu a dica Passou no quilombo Passou no quilombo Ainda bem que você deu a dica Top Bom demais E aí Japa? Pô Claudio Coloquei você numa Coloquei você numa fria Primeira vez fazendo canto Foi a primeira de muitas Primeira campada Se Deus quiser cara Foi muito bom E coloquei sua bruta na trilha Mas foi bem Foi bem Se Deus quiser vai ser a primeira de muitas Muito bom Show de bola Que bom O percurso aí foi fantástico Show de bola Foi incrível Cada momento Foi incrível Pessoas incríveis É isso aí O trabalho do Júnior é incrível Sem Sem palavras pra falar Que bom Que bom que vocês gostaram É isso aí Vamos lá agora Vamos terminar de montar E vamos Curtir essa noite aí O Carlos 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 daqui a pouco chega A estrutura dele tá aqui Ele já havia deixado A coleman dele montada Montou já a barraca dele aí Que ele chegou antes Ele veio pelo asfalto Nós viemos por terra Porque ele tinha que levar Vivi pro aeroporto ainda Isso já tava Combinado Valmir Como amanhã vai aí Ajustar as coisas do comércio Também Decidiu já ir embora direto Na saída lá do asfalto Beleza? Vamos que vamos É isso aí Capitólio Camp Capitólio Vamos curtir Noite da pizza aqui Meu povo Depois de finalizar Expedição Noite da pizza aqui Na galera Meu Deus E margarita gostosa Boa né Bom dia mineiro Bom dia Bom dia meu povo do Campinete Olha isso Olha isso que maravilha Bom dia meu povo do Campinete Dá uma olhada Barraquinha lá Vamos aqui no Capitólio Camp O Campinete Já voltamos lá Já voltamos lá da Canastra Estávamos acampados lá no Crioula Como vocês viram Então o encerramento Foi combinado que fosse aqui Porque já era deslocamento Vindo de lá Indo já sentido de São Paulo Então estamos aqui no Capitólio As Brutas estão tudo por aqui O Valmir já foi embora Hoje é segunda-feira Então já foi para trabalhar E estamos aqui O Carlos Seu Carlos está por aqui já Foi levar a esposa dele Para o aeroporto ontem Porque ela tinha trabalho também Em outro estado Mas já está aqui E vai até ficar mais uns dias Dá uma olhada Vou fazer um primeiro plano aqui Para vocês verem Olha lá Está aqui Então está faltando só o Valmir Que já foi Participou da expedição Capitólio Camp Vocês já viram aqui no canal Várias vezes Olha que lugar maravilhoso Área de Campin lá Parte de cima Vai descendo Ali são os banheiros Lá atrás das caminhonetes E vai até a recepção Lá embaixo Área de Campin Aqui é estacionamento Aqui é a piscina Cozinha comunitária Mais banheiros ali Lá banheiros também Essa área aqui em volta da piscina Não pode acampar Justo Essa piscina maravilhosa Olha que legal Essa varanda aqui Incrível Faz-se uma refeição Aqui nessa cozinha comunitária Olha que beleza Geladeira Fogão industrial Tem tudo Olha que maravilha Banheiros aqui Banheiros femininos Banheiros masculinos Bom demais Já vi umas 4, 5 vezes pra cá Gosto muito de ficar nesse campo Porque ele é do lado aqui E já é o centro de Capitólio Então ficar próximo de tudo Muito fácil Piscina bacana Muito gostoso Bom, hoje já é segunda-feira Mais tarde a gente já vai voltar pra São Paulo Fim da expedição Muito legal mesmo Bom, hoje já é bom Se inscreva no canal. 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 E só quem participou no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí